Moro velho, já passaram duas vezes na câmera, o único que é famoso, hein? Ei Daniel, o único que eu pensei que vai estar na UTIM, o único que eu pensei que vai estar na UTIM, Daniel. Tem uma nação, menininha, tem uma nação! Gol, Gabriel Silva, abriu o placar, sub-13. Próximo time, Caleri, Marcos, Alisson e Caio. De preto mesmo, tá? Anderson, Guilherme, Rauvin e Richard, Guilherme e Luciano. Qualquer um, Daniel ou? Daniel. Daniel, a UTIM. O que é o UTIM? O que é o UTIM? O que é o UTIM? Um, outro, um, circuito? E o UTIM? O que é o UTIM? Daniel, que é o UTIM? тересo愿OU. Sete. Vermelho. O seu vai ser um e útil. O seu irmão, o seu irmão e o seu irmão. O seu irmão, o seu irmão. Escolhe um, vocês dois e o outro escolhe um. Eu fico chamar... É ele que eu vou buscar, você é? E aí? É ele. 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 É ele, dois e o outro escolhe um. Bora, sai da frente da câmera. Aplausos. Aplausos. I see it close. Ok. Oh my god. Oh my god. Muito bom, muito bom.